Olá amigos do LAC Concursos, professor Marcelo novamente com vocês dando segmento a emenda que o professor Luiz passou para a gente, certo? Vamos trabalhar hoje dois assuntos, o primeiro deles é moçada, é esse aqui, geopolítica, tá? Beleza? Serão dois assuntos mais da parte de geogeral, que estão numa emenda que o professor Luiz passou para a gente, tá joia? Então o primeiro vai ser esse aqui, o segundo vai ter um pouquinho a ver, certo? Vai ser meio que uma continuação, mas a gente vai fazer separado, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, quando a gente fala de geopolítica, a primeira coisa que a gente tem que pegar é a questão de que trabalhar, é a questão da origem da palavra, da expressão, né? Então é assim, vamos lá. Pessoal, este aqui é o alemão Friedrich Hatzel. Pessoal, Friedrich Hatzel é um dos geógrafos alemães que fazem parte da chamada escola determinista da geografia. Certo? A escola determinista, são basicamente duas, hoje não, hoje tem a geografia renovada, a geografia crítica, a geografia marxista, tem vários ramos da geografia. Mas historicamente lá atrás, você tinha a escola determinista e a escola possibilista. A escola possibilista é a escola francesa, certo? O povo Vidal de la Blache, certo? Que ficava mais para esse lado. Enquanto que a escola determinista, a escola alemã, vinha com Alexander von Humboldt, Karl Ritter e Friedrich Hatzel, né? Que era o pessoal que achava que o ser humano era um produto do meio em que vivia. Então nessa escola determinista, que o pessoal passa aquela ideia de que... Desculpa falar dessa maneira, irmão Sato, que é uma depreciação que a turma tem, principalmente os europeus, é óbvio, vem de lá, porque ajuda a justificar, né? Que brasileiro não gosta de trabalhar, brasileiro trabalha pouco, porque aqui é muito quente. Que o clima tropical não é propício para as raças, as populações, certo? Trabalharem. Então geralmente as populações, os povos que vivem nos trópicos são mais indolentes, são mais preguiçosos. Os caras pensam isso mesmo, tá? Beleza? É uma visão que vinha dessa época, tá? Mas o que interessa nele é que Friedrich Hatzel, ele é o pai da chamada geografia humana. E também da chamada geografia política. Porque ele tem um livro, certo? Uma obra, Politis Geography. Certo? Geografia política que é do final do século XIX, que trabalha esse tema, certo? Só que a expressão geopolítica não vem dele. A expressão geopolítica é de um sueco chamado Rudolf Kjelen, que criou essa expressão no começo do século XX. Você entendeu? O que é você procurar associar? A questão do espaço geográfico, as questões do Estado. Por exemplo, esse tema aqui, moçada, que é essa expressão aqui, perdão, que é uma expressão muito, não é que é muito cara, mas é uma expressão muito ligada ao nazismo, que é o conceito de espaço vital, Lebensraum. Certo? Hitler usou essa ideia, esse conceito geopolítico, da geografia política, para justificar a anexação da Áustria, em 38, e da região dos Sudetos também, e depois da Tchecoslováquia inteira, também em 38, após a Conferência de Munique. O que seria o Lebensraum, o espaço vital? O espaço vital seria o espaço necessário para a obtenção dos recursos que possibilitam a sobrevivência de um determinado povo ou raça. Você entendeu? Então, se você tem um determinado povo, raça, grupo humano, que ocupa um determinado espaço, esse povo precisa de recursos para a sua sobrevivência. Então, se aquele espaço já for pequeno, então esse povo precisa de mais espaço. Então, como você tinha a ideia de que a raça ariana, nazismo, não que ele fosse nazista, tá? Ele não, ele é anterior, mas a ideia foi. Foi, chegou até lá. Então, como você tinha a raça ariana superior, certo? E ela precisava sobreviver, ela precisava de mais espaço, certo? Ah, Marcelo, mas peraí, se os caras precisam de mais espaço, então eles vão ter que tomar espaço de alguém. Exatamente. Eles vão ter que tomar espaço de alguém. Ah, Marcelo, mas peraí, se eles tomarem espaço de alguém, então, de repente, que o povo que vive nesse espaço, daqui a pouco não vai ter recurso para sobreviver, porque eles vão pegar tudo. Exatamente, ora, é isso que vai acontecer. Ah, Marcelo, mas aí esse povo tenderá a desaparecer, esse povo vai morrer. É o preço a ser pago. É o preço a ser pago, quer dizer, para que a raça superior sobreviva, as inferiores terão que desaparecer. Se isso acontecer, é uma ordem natural das coisas, certo? Então, o nazismo ia muito nessa linha. As raças inferiores, elas têm que se conformar o seu papel, pô. Se for necessário o seu desaparecimento para que a raça superior sobreviva, é o preço a ser pago. Então, aqui você já tem uma introdução, um início dessa ideia da geopolítica, tá? Beleza? Então, aqui, só para o que foi a que a turma, a que a gente colocou, tá? É uma corrente dedicada ao estudo da dominação dos territórios. E, sobretudo, tratando da relação entre o Estado e o espaço geográfico. As razões do Estado, as diretrizes do Estado sobre o espaço geográfico. Que muita gente associa às questões do imperialismo. Que é uma palavra que significa, que trata, mais ou menos, dominação. Seja ela cultural, econômica, política e, em último caso, militar. Beleza? Muito bem. Então, isso aqui é a origem da coisa, tá? Agora aí, vamos para as correntes, as ideias que a gente tem ao longo do tempo. Essa aqui é uma delas. Pessoal, o almirante Alfred Tyer Mayhem, ele foi diretor do Naval War College. Que é a Academia de Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Fica em Anápolis, no estado da Virgínia. Certo? Se eu não me engano, é Anápolis. Tá muito bem. O almirante Mayhem, ele escreveu uma obra muito importante sobre a importância do poder naval. E isso trabalhando desde o século XVII até o século XIX. Ele analisou um estudioso das questões do poder naval. Então, aí, ele criou uma ideia em que você tinha dois poderes antagônicos, certo? A baleia e o urso. É a teoria da baleia e do urso, tá? Como que funciona isso aí? Isso é geopolítica, certo? Muito bem. Moçada, a baleia, a baleia vai ser representada, por exemplo, pelos Estados Unidos Américos. Os Estados Unidos representam a baleia. Por quê? Vamos observar o mapa dos Estados Unidos. Pessoal, perceba que no processo de formação territorial dos Estados Unidos, que começou com as 13 colônias aqui, também é um baita processo, um projeto geopolítico, certo? Teve a incorporação dos territórios cedidos pela Inglaterra em 1783 no Tratado de Paris, Versalhes. A compra da Louisiana, da França, a compra da Flórida, da Espanha, depois a anexação do Oregon, certo? A anexação do Texas, primeiro Texas, depois o Oregon. Aí, toda essa área do Oeste veio na guerra contra o México. Aí, um pedacinho aqui do Arizona foi o Tratado do Gatlin. Depois, a compra do Alasca, da Rússia e, finalmente, depois a anexação do Havaí, para você formar os Estados Unidos Américas. Então, tudo isso levou aproximadamente um século. Em um século, tudo isso aqui estava pronto, até menos de um século, mas em um século incluiu também o Alasca, o Havaí. Aí, você fechou os Estados Unidos, o que o país é hoje. Então, quando você observa esse país, o que você observa? Olha a fronteira ao norte dos Estados Unidos. Quem que está lá? É o Canadá, certo? Agora, o Canadá, pessoal, pelo amor de Deus, o Canadá é um país irmão, pô. O Canadá é um país amigo dos Estados Unidos. A maioria da população é branca, certo? Descendente de anglo-saxões ou de europeus, imigrantes, mas anglo-saxões, principalmente. A maioria é cristã, certo? A maioria fala inglês. Então, as relações entre Estados Unidos e Canadá são relações fraternas. São dois países umbilicalmente ligados. Inclusive, quando você pega, por exemplo, a Major League Baseball, tem o Toronto Blue Jays, pô. Você pega a National Basketball Association, a NBA, tem o Toronto Raptors, tá? Você pega aí, principalmente, essa que é mais pesada, que é a National Hockey League. Você tem o Montreal Canadiense, você tem o Toronto Maple Leafs, o Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Calgary Flames, Ottawa Senators. É um monte de time canadense. Inclusive, a Stanley Cup, que é o troféu dessa liga, o principal troféu, é o prêmio máximo da liga, é um troféu canadense, que tem origem lá no Canadá. Então, a relação entre os dois países é tranquila. Então, o Canadá está aqui ao norte, é país irmão, sossegado, maravilha. Sul dos Estados Unidos, México. Pessoal, o México é um país da América Latina, já tem alguma diferença cultural, étnica com os Estados Unidos. Claro que tem. Só que o México é um país membro do North America Free Trade Agreement, que é o bloco deles lá, Canadá, Estados Unidos, México. O México é um país capitalista, o México é um país amigo dos Estados Unidos. O México já perdeu uma guerra para os Estados Unidos, já perdeu território para os Estados Unidos. Então, sinceramente falando, os americanos não enxergam o México como uma ameaça. O país, o Estado mexicano. O maior problema que tem ali na fronteira é a questão da imigração ilegal, do narcotráfico. Isso tem, claro, não estou dizendo também que não tenha problema. Mas eu estou falando em termos geopolíticos. O México não é uma ameaça. Então, olha só. Os Estados Unidos da América, moçada, é essa parte do território aqui, é essa parte, aproximadamente 7 milhões e 800 mil quilômetros quadrados de área, certo? Essa parte aqui é menor que o Brasil, mas aí soma o Alasca, fica maior. E o Havaí também. Ao norte, ao Canadá, nenhuma ameaça. Ao sul, ao México, nenhuma ameaça. Então, fica muito claro que parece que para os Estados Unidos, a ameaça só pode chegar pelo oceano. Seja pelo oceano Pacífico, aqui na costa oeste, seja pelo Atlântico, aqui na costa leste. Ou então, aqui pelo Golfo do México, ao sul, sudeste. Ou então, pelo oceano Glacial Ártico, lá no Alasca. Pelo Pacífico, também no Havaí. A ameaça vai chegar pelo oceano. Então, os Estados Unidos são uma ilha geopolítica. Como vocês estão vendo, o Almirante Mayra, nessa teoria, o cara é velhinho, a foto tem em preto e branco. É uma teoria mais antiga. Então, antigamente não tinha questão do poder aéreo. Do poder aéreo, certo? Então, ele via as coisas ou no oceano ou no continente. Então, os Estados Unidos são um exemplo do quê? Da baleia. A ênfase é no poder naval. Por quê? Porque a ameaça só poderá chegar pelo oceano. Certo? Nas fronteiras terrestres não tem problema nenhum. Então, a ameaça virá pelo oceano. Se a ameaça virá pelo oceano, então nós temos que concentrar nossas atenções no oceano. Certo? No poder naval. Então, o que vai acontecer? Pessoal, está aqui a disposição mais ou menos atual. Está aqui a disposição atual. Essa disposição, certo? Ela envolve quem? Aqui, a terceira frota aqui no Pacífico. A segunda aqui no Atlântico, mas para a costa americana e Caribe. A sexta frota aqui no litoral europeu, a África Atlântico Oriental. Certo? A quarta frota aqui no Atlântico Sul Ocidental. A quinta frota aqui no Golfo Pérsico, certo? Principalmente o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho. A sexta frota também pega aqui o Mediterrâneo. A sétima frota aqui no extremo oriente, sudeste asiático. Certo? Muito bem. A Marinha dos Estados Unidos está distribuída aqui, moçada. Está certo? Isso quer dizer que todos esses nomezinhos aqui, moçada, todos esses nomezinhos, são nomes de um porta-aviões nuclear. Certo? Beleza? Está ok? Todos eles são. Então, no momento que a gente está tendo essa aula, no momento que você, meu caro, está assistindo essa aula, em algum lugar do planeta, moçada, ou melhor, em todos os oceanos do planeta, você tem isso aqui. Você tem isso aqui. Um porta-aviões nuclear, seus navios de escolta, abastecimento, certo? Está ok? É um carrier battle group. É um grupo de batalha centrado num porta-aviões. Tá? Então, em todos os oceanos do planeta, você tem um desses aqui. Certo? É uma força de ataque, moçada, um vaso de guerra desse aqui, que provavelmente tem mais aviões de combate hoje que toda a Força Aérea Brasileira. Certo? É uma força de ataque, de grande mobilidade, certo? Rápido poder de engajamento, alto grau de destruição. Certo? É uma grande capacidade de destruição. E que você só precisa de um telefonema. Um telefonema, comandante em chefe, presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz tal coisa. Os caras entram em ação. Certo? Beleza? Então, é isso aqui. Tá? Então, essa geopolítica americana, ela vale até hoje, essa visão geopolítica. Tá? Do poder naval. Então, em todos os oceanos do planeta, você tem um desses aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Então, aí, a visão da baleia. É a visão da baleia. Aí, você tem a visão. Ah, isso aqui é só pra você ver como que os caras não dão ponto sem nó. Você tá vendo aqui? Perdão. O que eu coloquei é a quarta frota aqui no Atlântico Sul. Tá? Só que a quarta frota dos Estados Unidos da América, ela foi desativada. Ela foi, olha a sua palavra, desativada após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos chegaram e desativaram a quarta frota. Certo? Desengajaram todo mundo. Certo? Tá desativada. Beleza. Muito bem. Em 2008, sete anos atrás, os americanos reativaram a quarta frota. Eles reativaram a quarta frota. O que é um motivo de preocupação pra América Latina. Por que razão? Por que razão? Por que cargas d'água? Certo? Do reativar a quarta frota. Aqui nós não temos nenhuma célula terrorista. Não somos uma ameaça aos Estados Unidos. Somos países que, na América Latina, que tem um relacionamento comercial muito importante com os Estados Unidos. Temos uma grande presença de multinacionais americanas em nosso território. Eles têm interesses aqui. E nós não somos uma ameaça. Não somos, de maneira nenhuma. Nunca tratamos nenhuma posição bélica, hostil. A exceção de Cuba, certo? Que tem uns problemas com os Estados Unidos e estão se aproximando agora. Então, por que isso? A turma não gosta que fala, parece que é viajar na paçoca. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, não é coincidência justamente isso acontecer depois que nós descobrimos as reservas do pré-sal no litoral brasileiro. Até aí nada. Até ali não tinha nada. Tava tudo beleza. Tudo tranquilo. E nós descobrimos o pré-sal. Não, reativa a quarta frota. Certo? Por isso que a gente encara com preocupação. Com preocupação. Inclusive, quando você pega o almirante Gary Hughead, que é o cara que assumiu a quarta frota, e no discurso dele ele coloca assim, ó. O foco da quarta frota estará nas ações humanitárias. Mas que ninguém se engane. Ela estará pronta para qualquer tipo de ação, em qualquer lugar e a qualquer momento. Porra! Aí não dá, cara. Quer dizer, o cara... Não, nós estamos com a ação humanitária. Mas que ninguém se engane. A gente pode entrar em ação a qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer tempo. Como é que é isso? Entendeu? Geopolítica. Tá certo? Beleza? Bom, então essa aqui é a questão americana centrada no poder naval, tá? Aí, vamos pegar a Rússia. Tá aqui a Rússia. Pessoal, maior país do mundo em extensão territorial, certo? Maior país do planeta em extensão territorial. Quinze milhões de quilômetros quadrados, certo? Setenta e dois por cento na Ásia. Vinte e oito por cento na Europa. Tá certo? A Rússia é o urso. É o urso. É o poder continental. Pessoal, apesar dos quinze milhões de quilômetros quadrados, maior país do planeta, maior extensão territorial. Olha como que a Rússia tem uma limitação absurda na questão da saída pro oceano, certo? Na saída para o mar aberto. Primeiro, porque aqui em cima, aqui em cima, é o oceano glacial Ártico, certo? Os russos têm um porto mais importante aqui, que é Murmansk, tá? Mas nós temos que entender que esse oceano aqui, boa parte dele, boa parte do ano tá congelado. Ele tá congelado, é gelo. Como que você vai navegar? Isso prejudica brutalmente o comércio, certo? Muito bem. Aí, todo mundo se lembra do jogo de War, você vem pro lado de cá, do Pacífico, da Rússia, e você tem aqui aquele famoso porto de Vladivostok. Lembra, jogo de War tem Vladivostok. Moçado, o problema é que o porto de Vladivostok, ele tá pro mar do Japão. E o mar do Japão é um mar interior. Significa que pra você sair pro Pacífico, você tem que passar ou aqui pelos estreitos de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão, ou aqui pelas ilhas Sakalina. Ou então aqui pelo estreito de Tsushima, aqui na Península da Coreia. Ou seja, você tem gargalos pra você poder sair pra mar aberto, pro Oceano Pacífico, certo? Aí você tem o mar Báltico. O mar Báltico banha aqui Suécia, Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, muito bem. Aqui os russos tem um porto, que é São Petersburgo, antiga Leningrado. O problema é que você sai pro mar Báltico. Mas pra você sair pro Oceano Atlântico, você tem que passar pelos estreitos da Noruega, Dinamarca e Suécia. Certo? O que é um gargalo também, é outro gargalo, outro ponto de afunilamento. Tá joia? O mar Cáspio é um lago. É um mar fechado. Então isso aqui não vai a lugar nenhum. O mar Negro, cujo principal porto hoje é Sebastopol, fica na Crimeia. E a gente vai falar sobre isso também. Esse porto, ele sai pro mar Negro. Só que pra você sair pro Mediterrâneo, você tem que passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos aqui na Turquia. Então como vocês estão vendo, apesar da gigantesca extensão territorial, a Rússia tem uma limitação pra sair pra mar aberto. Cês entenderam? Então a Rússia é o urso. O poder dela tá centrado no território, continente, chão. Beleza? Tanto é verdade, pessoal, que é impressionante como que a história se repete. E muitas vezes as pessoas não aprendem com ela. Então olha só. No começo do século XIX, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, qual foi a tática que o marechal Kuznetsov adotou contra Napoleão? Pessoal, todo mundo se lembra. Terra arrasada. Terra arrasada. Taca fogo em tudo, destrói tudo e vem pra dentro. E vem pra dentro, recua. Chama o inimigo pra dentro. Chama o inimigo pra dentro. Pessoal, invadir a Rússia não deve ser fácil. Olha o tamanho do território. Você ocupar tudo isso aqui. Quando Napoleão entrou em Moscou, moçada. Moscou era uma cidade fantasma. Napoleão longe da França. As linhas de abastecimento dele destendidas. E os russos recuam, porque eles sabem que um dia, quem vai chegar? O inverno vai chegar. E na hora que o inverno chegar, eles estão em casa. Você tá longe da sua. Certo? Beleza? A vantagem é dele. Tá joia. Então Napoleão teve que se retirar da Rússia. Foi um revés militar brutal pra ele. 130 anos depois, moçada. 130 anos depois, mais ou menos. Adolf Hitler não aprendeu com Napoleão. Todo mundo se lembra que Hitler, moçada, invadiu a União Soviética e tal. E o ponto de maior avanço foi até onde? Stalingrado. E os russos fizeram os soviéticos a mesma coisa. Certo? Chama o cara pra dentro. E depois, a guerra patriótica, né? Pimba nos alemães. Todo mundo diz que Hitler perdeu a sua guerra ali, moçada. Os soviéticos, pessoal, isso ainda nada. Eles carregaram o maior peso da Segunda Guerra Mundial. O total de mortos dos Estados Unidos na Segunda Guerra gira em torno de 500 mil, considerando, se eu não me engano, a Europa e o Pacífico. Pessoal na Rússia, na União Soviética, morreram mais ou menos 15 milhões de pessoas, entre soldados e civis. Foi o país que teve, suportou o maior peso do lado dos aliados. Certo? Beleza? Mas aí é um exemplo de visão geopolítica. Certo? Que foi que essa visão criada pelo Almirante Mayhem. Você tem o poder naval e você tem o poder continental, que é a baleia contra o urso. Isso é geopolítica. Beleza? Bom, na primeira metade do século XX, até com a Primeira Guerra Mundial, as coisas estavam centradas muito em cima do imperialismo. Tá? E muita gente fala, pessoal, e muitos aqui já estudaram isso, que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Por quê? Porque todo mundo se lembra que a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela termina, ela termina com o Tratado de Versalhes. Quer dizer, ela termina e tem o Tratado de Versalhes, em 1919. E vocês se lembram que esse tratado impôs condições muito duras para a Alemanha. Certo? Beleza? Então, a Alemanha, ela foi obrigada a pagar uma enorme indenização de guerra. Tá? Ela foi obrigada a devolver a Alsácia e a Lorena para a França, que tinha sido tomada na Guerra Franco-Prussiana, de 1870. Ela ficou proibida de ter marinha, exército, aeronáutico. Quer dizer, a Alemanha, na visão de muitos alemães, e aí que vem o discurso do nazismo, ela foi humilhada, ela foi traída na Primeira Guerra. Certo? Então, na Segunda, o que eles queriam? Revanche. Por isso que a turma fala que a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes, é uma continuação da Primeira. Certo? Os alemães queriam revanche. Tá certo? Beleza? Então, isso está muito ligado a essa visão imperialista da época. No começo imperialista e depois os nazistas se aproveitando daquele discurso geopolítico do professor Hatzel. Tá ok? Beleza? Muito bem. Esse aqui é o nosso amigo Halford John Mackinder, geógrafo e geopolítico inglês. Este cara, esse senhor, ele escreveu um artigo chamado O Pivô Geográfico da História, que foi publicado numa edição, numa revista do Royal Geographic Society. Isso em 1904, 5, por aí. 1904. Tá? Nesse artigo, ele estabeleceu um conceito geopolítico pra Europa. Certo? Que também pôde pro mundo que vale pra todos os lugares do mundo, que é o que a gente chama de Heartland. Ele criou o chamado Heartland, que seria aqui, tradução, literal, o coração da terra. O coração da terra. Seria a terra central ou terra nuclear, em termos geográficos. Nuclear de núcleo. Certo? O que que seria o Heartland? O Heartland é aquela área que você precisa conquistar. É a área nuclear. Se você quiser ter sucesso num determinado projeto geopolítico, aquela área é necessária. Certo? Beleza? O professor Mackinder, o professor Mackinder enxergava o Heartland numa abordagem bem europeia, como sendo as grandes planícies que se estendiam na parte centro-oriental da Europa. Isso aqui seria o Heartland do planeta, principalmente na visão dele europeia, onde você teria os recursos naturais necessários para você executar um projeto geopolítico e dominar toda essa área. Quer dizer, pra que isso aqui pudesse ser dominado, você teria que conquistar essa área central. Certo? Beleza? É claro que isso aqui tá numa abordagem muito abrangente pra época. Você vê que nós aqui na América do Sul estamos numa área periférica. Certo? Estamos numa área periférica. Mas se você analisar, por exemplo, o Brasil. O Brasil. Certo? O país Brasil. E dentro de um projeto geopolítico, quem seria o Heartland brasileiro? Pessoal, o Heartland brasileiro seria, seria o que nós chamamos... Eu vou pegar essa divisão em complexos, em regiões geoeconômicas, do professor Pedro Pinchas Geiger. Pessoal, o Heartland brasileiro seria o que nós chamamos de centro-sul do Brasil. Isso aqui é o coração daqui. É a área principal. Se você tiver essa área, você consegue levar a efeito um projeto geopolítico pra conquistar todo o resto. Então, essa aqui seria a nossa área nuclear. Você entendeu? Analisando o Brasil. Isoladamente. Certo? Da mesma maneira, se nós formos trabalhar, perdão, os Estados Unidos da América, se fosse questão dos Estados Unidos da América, tá? Pessoal, o Heartland americano seria o que? Essa área aqui. O Nordeste e Grandes Lagos. Isso aqui é o Heartland americano. Se você conquistar isso aqui, a probabilidade de você trazer o resto pra você é muito maior. Tá ok? Beleza? Então, esse conceito, ele começou com o professor Mackinder, lá atrás. Certo? Que é mais uma visão que você tem dentro da geopolítica. É mais um conceito em que você associa as questões do Estado ao espaço geográfico, dentro de um determinado projeto. Ah, Marcelo, por isso que você tá falando... Perdão. Perdão. Por isso que você tá falando do Heartland. E parece uma coisa tão óbvia, né? Que qualquer candidato a presidente da República do Brasil, se quiser ter sucesso, sucesso, obviamente, ele tem que ter uma votação expressiva no Sudeste. Ele tem que ter alguma coisa do Sudeste. Inclusive, moçada, e aí com todo, mas fazendo uma análise crua, pura, certo? Que a vitória em Minas Gerais e no Rio de Janeiro foi decisiva na última eleição pra a presidenta Dilma Rousseff compensar a perda em São Paulo e poder abrir no Norte e Nordeste. Isso é estratégia eleitoral. É claro que foi uma margem estreita. É por isso que você tem que ter um estrategista político, mas é essa a visão. Então, sabia-se que São Paulo era uma perda, certo? Um bastião, tal, que era muito difícil a votação ali. Então você tinha que compensar nos outros dois maiores colégios eleitorais, certo? E a estratégia se mostrou correta. Geopoliticamente falando, estrategicamente falando. Tá certo? Muito bem. Bom, aí nós vamos chegar aqui. Pessoal, como vocês viram, esses conceitos que eu trabalhei com vocês... Perdoa eu mexer aqui, tá moçada? Aqui tem o fiozinho que fica aqui atrás, às vezes ele prende. Quero ser deseducado aqui durante a gravação. Mas vamos lá. Os conceitos que eu trabalhei antes com vocês são muito, muito pré-Segunda Guerra. Primeira metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial, ela cria uma nova, cria uma novidade, uma nova situação. Que é essa aqui. Certo? Após a Segunda Guerra Mundial, moçada, nós temos o chamado período bipolar, ou período da Guerra Fria. Pessoal, a expressão Guerra Fria é atribuída ao diplomata, escritor, cientista político americano George Frost Cannon. Tem também um jornalista, se eu não me engano, do Washington Post, chamado Nicholas Spikeman. Que a turma coloca pra ele também, seria uma coisa dos dois. Mas, geralmente as bibliografias citam mais o Cannon como ligado a isso. Pessoal, a Guerra Fria, o período bipolar, é aquele período caracterizado pelo confronto entre as duas superpotências. Estados Unidos e América, do lado capitalista. E a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, do lado socialista. Certo? Então, por que Guerra Fria, gente? Por que Guerra Fria? Porque era uma guerra psicológica, uma guerra ideológica, uma guerra propagandística. Um tentando mostrar superioridade sobre o outro. Certo? Beleza? Seria mais ou menos assim, moçada. Guardando as devidas proporções. Eu vou ter que fazer sozinho aqui, né? Ah, perdão. Não precisa? Eu esqueci a virgulazinha que você aperta. Seria mais ou menos assim, ó. O jogo da velha. Vamos lá. De repente eu peguei, joguei aqui, vai. X, é o meu amigo, bolinha. Aí eu boto aqui X, é o cara vem aqui, bolinha. Aí eu boto aqui X, é o cara aqui, bolinha. Aí eu ponho aqui X, é o cara põe aqui, bolinha. X, muito bem, deu velha e tal. Aí eu viro pra você, né? Meu concursante e pergunto. Escuta, você já jogou isso aqui na vida, né? Sim, mas eu já joguei, quando eu era criança eu jogava e tal. Por que que você parou? Aí você vai falar, ah, parei porque eu fiquei velho e tal. Não, não. Presta atenção. Provavelmente você parou. Porque, pessoal, não faz sentido você ficar jogando um jogo que você sabe muito bem que sempre vai ser o mesmo resultado. Não faz sentido. Porque depois de um certo tempo você entende o seguinte. Se a pessoa que tá jogando contra você começar fora do centro, você tem que marcar o centro. Você marca o centro. Certo? Beleza? Muito bem. Se a pessoa jogar no centro e você jogar aqui, aqui, aqui ou aqui, você perde. Você perde. Você pegar esse macete é tranquilo. Então sempre vai dar véia. Vai dar véia e tal. Então você parou de jogar porque não faz sentido. Então, qual é a lógica da coisa? A lógica da coisa é a seguinte. Às vezes, a melhor forma de ganhar é não jogar. É não jogar, pô. Vai gastar seu tempo com uma coisa mais útil. Certo? Você vai ficar jogando um jogo que você sabe sempre qual que vai ser o resultado. Não faz sentido. Da mesma maneira, às vezes, a melhor forma de ganhar é não brigar. É não brigar. Por quê? Porque, ora, poxa, você vai jogar uma bomba atômica em mim. Eu jogo duas em você. Aí você joga quatro em mim. Eu jogo oito em você. Aí você joga dezesseis em mim. Eu jogo trinta e duas em você. Certo? Vamos dizer assim, nessa proporção ou numa coisa proporcional. Tá parecendo que alguém vai conseguir ganhar? Não. Todo mundo vai perder. Aí entra a lógica do exterminador do futuro do Schwarzenegger. A máquina começa a guerra, certo? Os seres humanos se matam e elas tomam conta. Pronto. É a lógica. Então, a guerra fria, moçada, tem esse nome? Porque bomba, tiro, explosão, pálvora, sangue correndo. Não. Nada disso. Era uma guerra propagandística. Era uma guerra ideológica, psicológica. Um tentando mostrar a superioridade sobre o outro. Certo? E é claro que os termos também aparecerão. Os termos aparecerão. Por exemplo, se você não se lembra, certo? Aqui, ó. Mas todo mundo se lembra? Aqui. Estamos vendo aqui a famosa cortina de ferro, certo? Mas apaga o jogo da velha, né? Cabeçudo. Muito bem. Estamos vendo aqui na linha vermelha a famosa cortina de ferro. Os que estavam pra lá, os países da Europa Oriental da cortina de ferro do bloco soviético. Muito bem. Agora, pessoal. Não o caso de vocês que são bem informados, né? Muita gente não se lembra que... Esse aqui, moçada. Aqui, ó. Moçada. Sir Winston, Leonardo Spencer Churchill. Certo? A época, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, né? Ele tinha saído durante a conferência de Potsdam, em 45, com o presidente Harry Truman. Ele foi numa formatura, acho que era uma formatura, ele foi convidado para NIV, patrono, sei lá. Em Fulton, no Missouri. Que eu acho que era o estado de Truman. Truman era do Missouri. Certo? E aí... Vocês me perdoem, eu só vou pegar o controle. Eu já peguei a expressão, moçada. Vou passar de novo aqui para vocês, né? Até então, moçada, ninguém, nunca, nunca, ninguém havia usado a expressão cortina de ferro. Churchill foi o primeiro a fazê-lo. Por isso que o discurso é conhecido como The Iron Curtain Speech. É o discurso da cortina de ferro. Em que ele identificava claramente... Aí você me perdoe, tá? Só adiantando um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, Berlim, porque tinha Berlim Oriental, Praga, na Tchecoslováquia, Budapeste, na Hungria, Varsóvia, na Polônia, Moscou, tá pra lá, na Rússia. Tá aqui a cortina de ferro. Que separava o mundo ocidental capitalista do mundo oriental socialista. Então, isso aí tem tudo a ver com Guerra Fria. Certo? Que é esse período. Tá? Então, isso aqui inaugura uma nova era nas relações geopolíticas. Isso aqui vai, vamos dizer assim, é dominar as relações internacionais por 45 anos. Período pós-guerra. Pós-segunda guerra, 45 anos. Certo? Dois dos maiores exemplos, moçada, dessa Guerra Fria. Certo? Quais eram? Primeiro, a corrida armamentista. Aquele equilíbrio do terror. Todo mundo com medo, quem vai apertar o botão? Não é verdade? Então, você tinha dos dois lados, 200 tanques, aviões. Certo? Bochivas nucleares, etc. Um com medo do outro. A corrida armamentista era um exemplo disso. Você pega aqui, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o maior americano, um submarino da classe Ohio. Certo? Ele transporta aproximadamente 24 mísseis. Que nós chamamos de um ICBMS. É o Intercontinental Ballistic Missile Launched by a Submarine. Um míssel balístico intercontinental lançado por submarino. Ele opera hoje com os mísseis Trident. Certo? Um míssel tem várias ogivas e tal. Esse aqui não precisa chegar lá perto da Rússia, não. Dispare do meio do Atlântico, perto do Pacífico, chega lá. 7 mil, 8 mil quilômetros, chega. Agora, os Estados Unidos tem a classe Ohio. A Rússia tem a classe Typhoon. Na época, a União Soviética. Hoje, a Rússia ficou com a Rússia, com o fim da União Soviética. Pessoal, esse aqui é o maior submarino nuclear do mundo. Esse bicho aqui é um mísseis de grande. Certo? Então, o que um tem, o outro tem. Corrida armamentista. Certo? Beleza? Agora, a corrida se dava só nesse campo? Quer dizer, só no armamento, nesse equilíbrio do terror? Não. Todo mundo se lembra. Corrida espacial. Corrida espacial. No espaço, por exemplo, primeiro artefato produzido pelo homem no espaço, Sputnik, soviético. Soviético. Eu não vou falar da questão da cadela, que teve uma cadela da raça laica, Kudriávica, que foi o primeiro ser vivo, parece, aí para o espaço. Mas Sputnik, primeiro homem, Yuri Gagarin. Primeiro ser humano, perdão. Masculino, no caso, Yuri Gagarin. A primeira mulher, Valentina Tereskova. Soviéticos. Todos soviéticos. Certo? Pô, Marcelo, peraí. Quer dizer, então, que na corrida espacial a União Soviética largou primeiro? Largou primeiro. O primeiro artefato produzido pelo homem, certo? O primeiro homem no espaço. A primeira mulher no espaço. Os soviéticos largaram na frente. Certo? Agora, Lua, Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin Jr., a tripulação da Apollo 11. Os Estados Unidos pisaram primeiro na Lua. Então, isso era para provar quem era melhor que quem. Isso é geopolítica. Embora tenha toda aquela teoria da conspiração, que é toda uma montagem, que eles nunca pisaram. Sei lá, gente. Esquera, foram lá, pô. Tá? Beleza? Então, eles estão lá. Tá? Então, era uma corrida espacial. Agora, a gente fala muito da corrida armamentista, da corrida espacial, que são os dois maiores, os dois principais traços da Guerra Fria. Mas a gente se esquece também de outras coisas que eram usadas em termos de propaganda. Tá? Olha isso aqui. A final do Campeonato Mundial de Xadrez, acho que foi em 72, na década de 70, lá em Reykjavik. Certo? Bob Fischer, americano, então, um fenômeno de Xadrez contra o Boris Spassky. O primeiro norte-americano, o primeiro estadunidense, da história a ser campeão mundial de Xadrez. Você acha que isso não foi usado na Guerra Fria? Foi. Foi, poxa. Derrotando um soviético. Foi da mesma maneira. Olha isso aqui. Vocês conhecem a história. Tem até um brasileiro no meio que era o juiz. Aqui é o Sergei Belov. Marcando a sexta decisiva. Foi 51 a 50. Foi uma ligação da linha de fundo lá pro garrafão adversário. Ele ganhou, o americano tava marcando. Ele caiu, ele vai e faz a sexta. 51 a 50. A União Soviética ganhou. Já tinha acabado o jogo, antes que deu um erro no cronômetro, voltaram, bateu de novo o fundo do bolo e os soviéticos ganharam. As medalhas de prata do time americano estão até hoje lá no Comitê Olímpico Internacional. Eles não foram receber. Consideram que foram roubados. Na época da Guerra Fria, grosso modo, foi a única Olimpíada que os americanos perderam a medalha de ouro no basquete. Era uma questão de honra aqui pro técnico americano não deixar a União Soviética fazer 50 pontos. E o jogo terminou 51 a 50. Foi usado na época da Guerra Fria? Claro que foi. Claro que foi. Como propaganda. Certo? Então era muito mais somente que, claro que o principal, corrida armamentista, corrida espacial, mas existiam outras coisas que eram usadas em termos de propaganda. Agora, a Guerra Fria também se destaca pelos conflitos que ela teve. Conflitos. A gente selecionou aqui, botamos quatro principais aqui. Certo? O primeiro é a Guerra da Coreia, moçada de 50 até 53. A Guerra da Coreia é um conflito da Guerra Fria. Se você quiser colocar assim, rapidinho, moçada. Certo? Pra gente entender tranquilinho. Eu vou usar, pessoal, se vocês me perdoem, vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível, tá? Esse aqui. Depois eu volto, que é o seguinte. Vou tentar fazer aqui. Pessoal, a Guerra da Coreia, vocês sabem, a Península da Coreia, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida pelo paralelo 38 graus norte. Certo? Então, pro norte, Coreia do Norte, socialista. Pro sul, Coreia do Sul, capitalista. Moçada, em 1950, os norte-coreanos atacaram a Coreia do Sul. Os norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul. Ah, então quem começou a guerra foi a Coreia do Norte. Foi. E você tá vendo que eles espremeram os sul-coreanos bem aqui nesse pedacinho aqui, ó. Aqui embaixo. Onde fica uma cidade sul-coreana chamada Pulsan. Beleza? Faltava isso aqui só para os norte-coreanos ganharem a guerra. Foi aí que os americanos entraram na guerra. Os estadunidenses entraram na guerra, mandaram topas pra cá. E realizaram um desembarque anfíbio aqui atrás das linhas norte-coreanas. Cortaram essas linhas e partiram lá pra cima. Então aí o que que aconteceu? O que aconteceu é que o jogo virou. Os sul-coreanos e americanos invadiram a Coreia do Norte. Foram lá pra cima. Certo? Então os norte-coreanos ficaram exprimidos bem aqui, ó. Faltava só isso aqui para os Estados Unidos e a Coreia do Sul ganharem a guerra. O problema é que aqui em cima a fronteira é com a China. E nessa época, 1950, a China já era uma república popular socialista. E a última coisa que o Mao Tse-Tung queria era um país capitalista, amigo dos Estados Unidos, fazendo fronteira com ele. Então é aí que a China entra na guerra. Os chineses entram na guerra, moçada, e aí é uma tática absurda. É um rolo compressor humano. Aí você botar um milhão de chines apontado pra uma direção e manda a bala pra lá. Vai um depois do outro. E os chineses empurram de volta os americanos pra cá. Certo? Foi nesse momento que aconteceu a ameaça americana, certo? Se não parar com isso, eu vou usar uma bomba atômica aí. Eu vou jogar uma bomba atômica. Certo? Não, não. Peraí, bomba atômica não. Apelou, perdeu. Então, vamos fazer o seguinte. Volta cada um pro seu lado. Volta cada um pro seu lado. Continua o paralelo 38 aqui na fronteira. O paralelo 38 é a fronteira. E Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte socialista. Pronto. Beleza. Continua. Até hoje. E aí é uma situação interessante. Isso foi em 53. Pessoal. O que foi assinado entre as duas Coreias em 1953 foi um cessar-fogo. Cessar-fogo. Ah não, Marcelo, tudo bem. Aí depois teve um acordo de paz, né? Não. O que foi assinado em 53 foi um cessar-fogo. Ou seja, eu paro de atirar, você para de atirar. Tudo bem. E nós paramos de atirar. Oh, Marcelo, e não assinou um acordo de paz? Não. Isso quer dizer que se só foi assinado um cessar-fogo entre as duas Coreias, significa dizer que hoje, hoje, tecnicamente falando, as duas Coreias estão em guerra. Elas estão em guerra. Só que há mais de 60 anos, as duas partes concordaram em parar de atirar. Só isso. Ah, quer dizer que a qualquer momento pode recomeçar? Pode. A qualquer momento pode. Certo? Um dos lados pode? Pode. E esse que é o grande medo que o pessoal tem em relação à Coreia do Norte. Por quê? Pessoal, olha só. Perdão. Ah, Marcelo, só para fazer uma comparação. Você quer dizer, então, que a guerra da Coreia foi mais ou menos igual outro dia a Bairro de Munique e Barcelona, né? O Bairro de Munique começou ganhando, 1x0. Aí o Barcelona virou, 2x1. Aí o Bairro de Munique virou, 3x2. Só que faz de conta que o jogo terminou empatado, 3x3. Pronto. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Certo? Você teve essa? Um saiu na frente, aí o outro virou. Aí o outro virou. Aí no final empatou. Pronto. Isso foi entre 50 e 53. Certo? Agora, para você ter uma ideia... Pessoal, lá na Coreia do Norte, é assim, ó. Aqui. Eu vou pegar essa aqui. Pessoal, aquele soldado lá do lado de lá, está vermelhinho aqui, ele é o do lado socialista. É a Coreia do Norte. Esses do lado de cá, boininha azul, capacete parecido com o nosso, Coreia do Sul capitalista. Esse batentinho aqui, você vê que ele prolonga aqui na calçada, certo? É o paralelo 38 graus norte. Se esse cara aqui pisar do lado de lá, esse aqui abre fogo. E vice-versa. Isso aqui é a fronteira. Certo? Ali é uma zona desmilitarizada que você tem. E corta o país de um lado no outro. De um lado no outro. Tá? Se você pegar o país de um lado no outro, moçada, é tipo essa cerca aqui, ó. Aqui, ó. Não interessa ser litoral. De um lado é Coreia do Norte e do outro é Coreia do Sul. Pronto. Você entendeu? O país inteiro, de um lado no outro. Separado. E uma zona desmilitarizada. Tá? Agora, o grande medo que o pessoal teve nos últimos tempos, e aí é que volta com essa questão que é uma fronteira da Guerra Fria, é o seguinte. Pessoal, esse aqui é o fundador da Coreia do Norte. Foi seu primeiro líder. É um cara chamado Kim Il-sung. Entendeu? Beleza? A Guerra da Coreia foi com ele. Tá joia? Muito bem. Quando ele morreu, quando ele morreu, assumiu o poder hereditário, né? Esse cara aqui. Esse gordinho maluquete. Certo? O Kim Jong-il. Foi com esse cara aqui que a Coreia do Norte detonou a sua primeira bomba atômica. Se tornou uma potência nuclear, não é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Certo? Tornou-se uma potência atômica. Quando ele morreu, assumiu o filho dele, que é o gordinho aqui. Kim Jong-un, que é o atual líder da Coreia do Norte. Marcelo, então, é hereditário lá, hereditário. Certo? E esse cara aqui, esse senhor já realizou testes nucleares também. Então, o grande medo ali, moçada, é que a Coreia, ela usa essa questão do poder nuclear dela como um fator para forçar negociações periodicamente e suspender sanções que a ONU impõe contra ela. Porque é um país extremamente carente, moçada. Extremamente carente. Pessoal, essa aqui é uma imagem de satélite que você tem da Península da Coreia. Então, olha só. Esse iluminado aqui é a capital, o seu. Certo? O lado de cá é a China. Para cá fica Pequim, Xangai, beleza. Olha o escuro aqui no meio. Só tem esse pontinho aqui mais iluminado que é Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Olha o escurão que é aqui. Por isso que a turma fala que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados e mais atrasados, assim, do planeta. Certo? Beleza? Agora, aquele gordinho lá, ele não é bobo não, moçada. Por quê? Porque nos últimos tempos, nos últimos tempos... Nos últimos tempos, olha ele aqui, olha. Ele tem permitido isso aqui, pessoal. Que é um modelo muito parecido com aquele do México, com o nafta maquiladoras. Ele tem permitido que empresas sul-coreanas instalem fábricas do lado norte-coreano para aproveitar a mão de obra barata. Isso aqui é uma fábrica de calçados. Certo? Que é aquele esquema de maquiladora que tinha no México. Então, ele tem permitido isso. Embora não seja uma abertura para o capitalismo, hoje você tem empresas sul-coreanas que têm unidades de produção ali na Coreia do Norte, perto da fronteira. E é por isso que você fica espantado também quando você pega e dá uma olhada. E ele não é bobo. E o Nacife publicou isso aqui, certo? É uma lista que saiu, moçada, com os líderes políticos mais ricos do mundo. Certo? Então, você tem aqui, em décimo, o cara do Azerbaijão. Azerbaijão tem muito petróleo. Esse cara aqui é da Suazilândia, que é um país pequenininho que fica dentro da África do Sul. Esse aqui é o Sheik do Kuwait, certo? Tá jóia? Elizabeth II, todo mundo conhece. Bachar Alassad, é da Síria. Esse aqui é o Teodoro Mbassogo, o cara que patrocinou o Carnaval da Beija-Flor, da Guiné Equatorial. Esse aqui é o cara de Oman. Esse aqui é o de Mônaco, se bem que eu esqueci a foto errada. Esse aqui é o Sebastião Pinheira, que foi presidente do Chile. Esse aqui é o rei do Marrocos, certo? Aqui, ó. Ó o gordinho aqui. Cara, a fortuna dele é estimada entre 4 e 5 bilhões de dólares. Certo? Ele ganha dinheiro. Com isso. Beleza? Então, é um país que é socialista, todo mundo fala que é fechado, mas o patrimônio pessoal dele é grande. Tá ok? Beleza? Então, a Coreia tem esses pepinos hoje. Tá se abrindo pro capitalismo de forma muito tímida, só ali na fronteira. É uma potência nuclear. Por isso que ele é visto como uma ameaça. Porque os mísseis que a Coreia do Norte já testou podem chegar até o Japão. E aí, carregando uma ungiva nuclear, a Coreia do Norte teria capacidade de atacar o arquipélago japonês, além da Coreia do Sul. Por isso que também ninguém mexe com ele, né, moçada? Quem tem bomba atômica, a turma geralmente respeita. Então, a guerra da Coreia tem esses desdobramentos. É um conflito da Guerra Fria que permanece até hoje. Tudo bem? A Guerra do Vietnã, não. Essa foto aqui do Nick Uth é muito conhecida, né? Da menininha com o napalm no corpo, pegando fogo. Eu não lembro o nome desse general aqui que executa o Vietcong nas ruas de Saigon. Mas as duas foram prêmio Pulitzer. Uma, se eu não me engano, de 66. A outra, de 69. Tá? Esse aqui eu não lembro o autor dela. A Guerra do Vietnã, todo mundo se lembra. Pessoal, a Guerra do Vietnã é uma guerra da Guerra Fria. Começou lá na década de 50, tá? No Vietnã, moçada. Por favor, tem tudo a ver com dois caras que eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? O primeiro, que é o líder maior da independência do Vietnã, certo? Que é o nosso amigo Ho Chi Minh. Esse aqui é o Ho Chi Minh, tá certo? É o pai da independência do Vietnã. Foi o cara que derrotou os franceses na década de 50. Aí houve a divisão do Vietnã em norte socialista, sul capitalista. Que nem a Coreia, era o paralelo 17 graus norte. Aí o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul. Começou a guerra, os americanos se engajaram. Mas o Vietnã do Norte venceu a guerra. Uma coisa que muitos ficam espantados até hoje, moçada. Certo? Como que o Vietnã do Norte conseguiu derrotar o Vietnã do Sul, ajudado pelos americanos? Os americanos chegaram a ter mais de 500 mil combatentes, meio milhão de combatentes no Sudeste Asiático. Os americanos tinham uma visão pro Sudeste Asiático, que era a teoria do efeito dominó. Isso começou na época do general Eisenhower como presidente. Se um país do Sudeste Asiático caísse pro socialismo, todo mundo caía. Então você não podia deixar o Vietnã cair. Só que os vietnamitas venceram a guerra. Esse aqui é o Ho Chi Minh. E a outra pessoa que eu vou mostrar pra vocês, esse é um baita estrategista. Certo? Que de repente o pessoal não conhece tanto. É o general Vo Nguyen Giap. Certo? Esse cara aqui. Tá ok? Beleza? Esse cara aqui, moçada, é o grande estrategista. Ele derrotou os franceses na batalha de Diem Bien Phu. E depois derrotou os americanos. Uma guerra de guerrilha. Certo? Totalmente não convencional. Por isso que pros americanos a guerra do Vietnã é um trauma, moçada. Eles não dizem que perderam a guerra. Eles dizem que saíram do Vietnã. Certo? Eles não foram derrotados. Eles saíram do Vietnã. E o Vietnã se reunificou no sistema socialista, certo? Mas hoje todo mundo sabe que o Vietnã está trabalhando igualzinho a China. Certo? É um país, dois sistemas. Tá? Inclusive. Quando você vê isso aqui, você não pode deixar de encarar como uma certa ironia. Tá? Isso aqui é uma fábrica da Nike hoje, no Vietnã. O Vietnã é o terceiro maior produtor de calçados esportivos, certo? Fornecendo pro mercado americano. Só fica atrás da Tailândia e da China. Se eu não me engano. Beleza? Então aquele sistema, aquele negócio de um país, dois sistemas, o Vietnã adota hoje. Mas é um conflito da Guerra Fria. O outro, a crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 62. Todo mundo que assistiu aquele X-Men First Class, que o cara atirou o submarino da água no filme do X-Men. Aquilo ali, você tá dentro da crise dos mísseis em Cuba. Foi quando os soviéticos colocaram mísseis nucleares em Cuba. E o presidente Kennedy determinou o bloqueio da ilha. Quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. Foram 13 dias que a gente teve aqui pra Terceira Guerra Mundial. O pessoal falou que a gente teve mais pertinho. Só que aí os soviéticos, na época, Khrushchev, concordou em tirar os mísseis de Cuba, certo? Enquanto que os americanos tiraram os mísseis da Turquia. Você teve essa troca, certo? E aí a crise dos mísseis acabou. Só que o relacionamento entre Estados Unidos e Cuba, que já tinha azedado de vez com a questão da invasão da Bahia dos Porcos, em abril de 61, aqui azedou mais ainda. O embargo econômico já tinha sido decretado em fevereiro de 62, certo? Então é uma questão que veio também com a Guerra Fria. E a última, a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Essa aqui é da União Soviética, tá? A União Soviética invadiu o Afeganistão em 79 pra colocar no poder um governo pró-soviético, Babrak Karmal, na época, no Afeganistão, tá? E, pessoal, como os soviéticos invadiram o Afeganistão, isso significa que os afegães são um país dividido em clãs, né? Tribos muçulmanos, é claro. Todo mundo se lembra que uma das coisas que o socialismo e o comunismo preguem é o ateísmo. Então, esse pessoal começou a organizar uma guerrilha contra os soviéticos. Pessoal, eu recomendo pra vocês, se vocês quiserem uma referência, certo? Acabei de roubar um troço aqui do... Oh, mano, não tem problema. Não foi nada. Aqui, ó. Pessoal, esse filme foi traduzido no Brasil como Jogos do Poder. Na verdade, o nome dele, em inglês, é Charles Wilson's War. Tá? É esse aqui. Com o Tom Hanks, com a Julia Roberts e o Philip Seymour Hoffman, já falecido. Certo? Conta a história do deputado democrata americano, Charles Wilson, pelo Texas, que foi um dos caras que mais arrecadou dinheiro pra mandar pro Afeganistão para que essas guerrilhas muçulmanas lutassem contra os soviéticos. Então, se na guerra do Vietnã, os soviéticos ajudaram os vietnamitas pra ferrar com os americanos, na guerra do Afeganistão, na invasão do Afeganistão, os americanos ajudaram os guerrilheiros muçulmanos, Muya Redin, certo? A lutar contra os soviéticos, certo? Inclusive, pessoal, é nessa época que não é teoria da conspiração, e depois a gente vai falar disso, Osama Bin Laden era amigo. Isso não é mentira, gente. Pelo amor de Deus, claro que não. Tá aqui uma matéria do The Independent, jornal britânico. Olha só o título. Guerreiro anti-soviético põe seu exército na estrada da paz. Declaração dele. O que eu vivi em dois anos no Afeganistão, eu não poderia viver em cem anos em qualquer outro lugar. Disse Osama Bin Laden. Nessa época, Osama Bin Laden era amigo. Filho de uma das mais ricas famílias da Arábia Saudita, se eu não me engano, engenheiro de formação. Ele foi pro Afeganistão como voluntário para lutar contra os soviéticos. Então ele recebeu dinheiro, treinamento, armamento dos Estados Unidos. Até que não, porque a família dele é rica, sei lá. Mas armamento, treinamento dos Estados Unidos pra combater os soviéticos. Nessa época, ele era amigo. E a guerra, a invasão do Afeganistão, pessoal, ela foi o Vietnã da União Soviética. Foi o Vietnã da União Soviética. Ficaram dez anos lá dentro. Aproximadamente quarenta e cinco mil mortos do lado soviético. Até que Mikhail Gorbachev, quando veio a questão da glasnost, da perestroika, ele tira os soviéticos do Afeganistão. Ele tira os soviéticos de lá. Tá beleza? Tudo bem? Então, esses conflitos aconteceram durante a Guerra Fria. São conflitos a Guerra Fria. Agora, como eu disse pra vocês, Gorbachev, quando assumiu o poder na União Soviética, um cara novo na época pros padrões soviéticos. A União Soviética era uma gerontocracia. Os três caras antes dele, Leonid Bryginiev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, todos eles eram da velha guarda do Partido Comunista. Ele, quando entrou um cara arejado, tinha cinquenta e cinco, cinquenta e seis anos, novo pros padrões soviéticos. Ele percebeu que o socialismo soviético tava indo mal. Então, era necessário fazer, você ter reformas dentro do país. Agora, quais eram os problemas da União Soviética? Saúde? Não, o problema não era saúde. Saúde funcionava, tanto que a turma elogia isso em Cuba. O problema era educação. Não, educação não era o problema. Transporte público não era o problema. Habitação não era o problema. Quais eram os problemas? Política e Economia. Por isso que ele enxergou muito claro. Qual a solução pra política? Glasnost, transparência. Qual a solução pra economia? Perestroika, reestruturação. Eu li esse livro aqui, moçada. Coloquei aqui pra vocês só porque pela primeira vez, na época, um líder da União Soviética escrevia um livro onde ele dizia para os ocidentais, para o mundo ocidental capitalista, quais eram as visões dele, quais eram os planos dele para o país dele e para o mundo. Um cara mais acessível, um cara que sabia trabalhar com a mídia, certo? Um cara mais palatável, de um diálogo melhor pro ocidente. Assinou com o presidente Reagan no tratado START, de redução de armas nucleares, certo? Passou a ser um cara mais bem visto, bem quisto no ocidente. E fazendo essas reformas aqui, pessoal, aí as coisas se precipitam, certo? Em 1989, cai o muro de Berlim, cai o muro de Berlim, novembro de 89, foi até um pouquinho antes da eleição, Collor-Lula, acho que no segundo turno, tá beleza? Aí você vai ter a reunificação alemã em setembro de 90, que é o tratado aqui 2 mais 4, certo? Aqui, se eu não me engano, tá o James Baker pelos Estados Unidos, o Douglas Hurd pelo Reino Unido, Eduardo Chevardnadze, pela Rússia, eu acho que é o Rolando Má, pela França, o Hans Dietrich Genschner, pela Alemanha Ocidental, e o Lothar Demasier, pela Alemanha Oriental, que é o tratado que decidiu a reunificação alemã. E aí, você tem o fim da União Soviética, que todo mundo se lembra, foi uma tentativa de golpe de Estado que deram contra o Gorbachev, a linha dura do Partido Comunista. Em agosto de 91, certo? O Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia, resistiu a essa tentativa de golpe, foram 3 dias de tentativa de golpe, e ele conseguiu libertar o Gorbachev, que estava preso com a família, a mulher, a raiz, a esposa, lá na Crimeia, no Mar Negro, ele conseguiu libertar o Gorbachev e trazer ele de volta para Moscou. Certo? Beleza? Só que aí ele volta enfraquecido, o Yeltsin é o novo homem forte da política soviética, e a tentativa de golpe de Estado foi em agosto de 91, em dezembro de 91, a União Soviética acabou. E aí, chega ao fim o período da Guerra Fria. Certo? Beleza, moçada? Tudo bem? Então, nesse caso da Guerra Fria, aqui chega ao fim, você vai ter uma nova ordem no planeta, que é uma ordem o quê? Multipolar. Uma ordem multipolar. Você sai do mundo bipolar, e você anda no mundo multipolar, em que você tem basicamente três grandes polos de influência. O bloco americano, com os Estados Unidos, certo? E a área de influência América Latina. O bloco europeu, com a União Europeia, dentro dele a maior economia, a Alemanha. E a área de influência, a África, pela questão do neocolonialismo europeu do século XIX. E o bloco asiático, que na época, o polo de influência é o Japão. Só que isso, moçada, já mudou. A geopolítica, ela é dinâmica. Isso aqui, moçada, o fim da União Soviética em 91, já são 24 anos. Agora, nós temos a questão dos BRICS, dos países emergentes, a China está lá, mas nós temos também a Índia, a África do Sul, a Rússia e o Brasil. Certo? E a nova aposta, Eu acho que eu já falei isso para vocês em uma outra aula, certo? A nova aposta do nosso amigo, perdão. Pessoal, se vocês não conheciam, esse aqui é o Jim O'Neill, certo? É um funcionário, é um diretor do Goldman Sachs, que é um grande banco de investimento americano. ele é o autor do acrônimo BRICS, na década de 90, Brasil, Brasil, Rússia e Inde e China. Na primeira década do século 21, a gente acrescentou o S, South Africa, ficou BRICS. Só que agora, a grande aposta dele, a aposta dele, perdão, é o MINT, que todo mundo sabe que é menta, em inglês, MINT. Só que não tem nada de MINT, moçada. MINT, a aposta dele agora, qual que é? México, Indonésia, Nigéria, Turquia. São países que ele acha que poderão crescer muito, nos próximos anos, e são uma nova aposta de mercados emergentes no planeta. Isso assim, isso, vamos dizer assim, reafirmando mais ainda o caráter multipolar do planeta que você tem hoje. Certo? Só que, um pouquinho depois desse fim da União Soviética, certo? Claro. Vem isso aqui, que é a doutrina Bush. A doutrina Bush. Isso aqui vem, e aí a gente tem que fazer uma remissão, moçada, tem que fazer um histórico, que é o seguinte, presta bem atenção. Pessoal, eu falei pra vocês aqui, desculpa estar voltando, que Osama Bin Laden era amigo. Era amigo. Certo? Muito bem. Então, a partir de que momento que Osama Bin Laden se torna inimigo? Pessoal, é o seguinte, Osama Bin Laden, ele é saudita. Pessoal, o regime saudita é um regime sunita, da corrente Wahhabita, dos sunitas, que é uma corrente mais fundamentalista. Eu vou pedir pra você não ficar com aquela ideia de que radical é só o xiita. Pessoal, o sunita também pode ser radical. Saddam Hussein era sunita, Osama Bin Laden sunita, Muammar Gaddafi sunita, todos eles são sunitas. Certo? Então, o regime da Arábia Saudita é um regime muito fechado, é um regime muito ortodoxo. Certo? O Osama Bin Laden era sunita Wahhabita. Tá? Então, por que ele começa a se opor aos Estados Unidos? Basicamente, por dois motivos. O primeiro foi que durante a Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, e a ONU autorizou uma coalizão de países, liderados pelos Estados Unidos. A ir até lá e libertar o Kuwait, o Saddam Hussein invadiu o Kuwait em agosto de 90. A Guerra do Golfo foi em janeiro, fevereiro de 91. Certo? Pra invadir o Kuwait e tirar o Saddam Hussein lá, de lá, foi a chamada Operação Desert Storm, Tempestade no Deserto. Tá? Eu tô mostrando aqui um mapa pra vocês dela. Tá ok? E vocês estão vendo aqui que foram tropas dos Estados Unidos, Certo? Tropas do Reino Unido, Tropas Americanas, beleza. Mas tomando como base, qual território? A Arábia Saudita. Aqui é o Iraque, o Kuwait tá aqui. Certo? Então o pessoal saiu daqui da Arábia Saudita, pra libertar o Kuwait e invadiu o Iraque. Pessoal, o Osama Bin Laden não perdoava isso. Porque ele considerava a Arábia Saudita um solo sagrado, pessoal. É onde tá Meca. É o lugar mais sagrado do mundo pro muçulmano. E ele da corrente Wahhabita, ele é mais ortodoxo. Então ele achava que aquilo era uma violação do solo saudita. Ele não aceitava essa postura, por parte do governo saudita, em permitir os americanos colocarem bases militares aqui. Certo? E a segunda, moçada, o apoio que os Estados Unidos sempre deram, certo? A Israel no Oriente Médio, contra países árabes muçulmanos, certo? Uma posição que era um lado, escolhia um lado, o lado israelense. Então essas duas coisas direcionaram um pouco mais o Osama Bin Laden a se tornar um cara o quê? Hostil aos Estados Unidos. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que, quando os soviéticos, moçada, quando os soviéticos saíram do Afeganistão em 89, quem assumiu o poder no Afeganistão foi a guerrilha Talebã. Esse pessoal aqui, também fundamentalista. Você lembra que essa imagem aqui era um Buda, bonito pra caramba, que tinha na pedra, lá no Afeganistão, 50 metros de altura, sei lá, mais de 500 anos a estátua. Pessoal, a turma do Talebã assumiu o Afeganistão, olha o que que sobrou do Buda. Bala no Buda. Negativo, meu amigo, aqui dentro é só lá. Então, como o Osama Bin Laden tinha lutado junto com esse pessoal, contra os soviéticos, quando eles assumiram o poder no Afeganistão, o Osama Bin Laden chegou e perguntou pra essa turma, pessoal, escuta, vocês lembram que eu lutei com vocês contra os soviéticos? Ah, lembramos sim, Osama, tudo beleza. O negócio é o seguinte, eu tô criando uma organização minha chamada Al-Qaeda. Será que vocês deixam eu colocar aqui dentro do país de vocês um campo de treinamento, uma base minha, sim ou não? Ah, beleza, você é chegado, põe aí. Então, o Afeganistão ficou sendo a base de treinamento, a base da Al-Qaeda, que significa a base, né? É a base, a tradução. Então, ficou sendo o campo de treinamento, a sede da Al-Qaeda, dentro do Afeganistão, com a cobertura desse pessoal. Certo? E aí, o que que Osama Bin Laden vai fazer? Pessoal, é isso aqui, ó. Se alguém aqui não se lembra, por favor, eu botei aqui. O primeiro atentado contra o World Trade Center foi em 93. Se você não se lembra, o primeiro atentado foi um furgão carregado de explosivo no subsolo, que fez esse estrago aqui. Morreu gente, viu? Acho que foram umas nove pessoas, sei lá, um pouquinho, talvez. Eu não me lembro de cabeça. Mas teve esse atentado. Só que aí, o que que o pessoal percebeu? Que explodindo no subsolo, não ia adiantar nada. O prédio era bem construído pra caramba. Então, se de baixo pra cima não vai, vamos tentar de cima pra baixo. Certo? Depois desse atentado do World Trade Center, veio o ataque às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. no mesmo dia. Foi um ataque simultâneo em 98. E depois, um barco-bomba lá no Iêmen contra o USS Cole, um destroyer da marinha americana que abriu esse buraco aqui. Acho que matou 17, 20 marinheiros. Então, todas essas ações já eram ligadas à Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda era conhecida. A turma já conhecia o Osama Bin Laden. Sabia onde ele estava. Só que, com o 11 de setembro, aí o mundo inteiro fica conhecendo. O mundo inteiro fica. Que são os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Se bem que, pessoal, eu não vou entrar na teoria da conspiração. Eu recomendo que você assista a Fahrenheit 11 de setembro, do Michael Moore. Todo mundo aqui já viu vídeos falando que, na verdade, teve implosão. Cara, é um monte de coisa. É muito esquisito. Todo mundo sabe também, com todo respeito, que o que bateu aqui no Pentágono não foi um avião. Não foi. É aquela velha história da teoria da conspiração. No 11 de setembro foram sequestrados quatro aviões naquele dia. Dois bateram nas Torres Gêmeas. Tudo bem. Um foi derrubado na Pensilvânia, certo? Foi derrubado pela Força Aérea Americana. Sobrou um. Pessoal, se o que bateu no Pentágono não foi um avião. Porque você percebe aqui, moçada, que aqui não tem resto de turbina, de fuselagem, nada. Nada. Quem já olhou? Quem já olhou? A imagem lá de dentro. Certo? Pessoal, as fotos tiradas aqui, ó. Se fosse um avião que tivesse batido no Pentágono, ele teria que ter entrado com as asas aqui, ó. Olha o tamanho do avião. Certo? E a foto que a gente tem lá de dentro, moçada. A foto que a gente tem lá de dentro é essa aqui, ó. Tá aqui. Esse é o buraco que tem lá no Pentágono. Pessoal, a turma quer que acredite que quem fez isso aqui foi um Boeing 757. Mas o problema é que não tem asa, não tem fuselagem, não tem mais nada. É só esse buraco. Então, se o que bateu no Pentágono não foi um avião, cadê o quarto avião? É teoria da conspiração, gente. Certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que interessa é que com esse ataque, com esse ataque, você justifica a guerra ao terror. Que aí é a nova visão geopolítica, é a doutrina Bush. É o combate ao terrorismo. Certo? Beleza? Então, primeiro, vamos eleger um grupo de países conhecido como países do eixo do mal. Que são os países que apoiam o terrorismo. Certo? Quem são? Afeganistão, Coreia do Norte, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Líbia e Cuba. Até Cuba foi colocado na lista. Pode ser socialista, inimiga histórica, muito bem. Agora o presidente Obama pediu para tirar Cuba dessa lista. O presidente Reagan já tinha colocado, lá na década de 80. Certo? Então, país do eixo do mal. O que nós temos que fazer é combater o terrorismo. Invasão do Afeganistão, 2001. Eu gostaria de lembrar a todos os colegas que essa invasão aqui, ela foi autorizada pela ONU. A ONU concordou. Concordou. Porque os Estados Unidos tinham sido atacados em seu território. Nas torres gêmeas morreram mais pessoas do que no ataque japonês à Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então, a turma falou, vamos para o Afeganistão para pegar o Osama Bin Laden. Ele está lá. Então, com isso, todo mundo concordou. Então, os americanos foram para o Afeganistão e OTAN. Não foram os americanos, foram tropas da OTAN. Principalmente, claro, dos Estados Unidos. Mas tropas da OTAN. Tinha soldado alemão, polonês, britânico, francês, beleza? OTAN. Certo? Muito bem. O Talebã foi retirado do poder e hoje é a guerrilha que combate as tropas da OTAN de novo dentro do Afeganistão. Foi colocado no poder esse cidadão, Hamid Karzai. Hamid Karzai, moçada, era um consultor da United Oil of California, o NOCAL. Certo? Ele foi um consultor dessa empresa nos Estados Unidos e foi colocado pelos americanos como presidente do Afeganistão. Uma das primeiras providências que esse novo governo tomou foi assinar um acordo para a construção de um gasoduto que atravessa o Afeganistão, vai sair pelo Paquistão no Oceano Índico, lá em Karachi. Certo? Beleza? Então, isso aqui é um gasoduto. Lembrando que ele era consultor de uma empresa do setor de hidrocarbonetos nos Estados Unidos. E hoje todo mundo também sabe que o Afeganistão, dentro de uma visão que o pessoal tem no planeta, é considerado um narco-estado. Por quê? Porque boa parte da receita, certo? Do dinheiro que circula dentro do Afeganistão vem do quê? Da plantação de papola. Que todo mundo se lembra. Ópio, heroína. Certo? Esse é o quadro atual. E as tropas ainda estão lá. No Afeganistão ainda estão lá. Certo? O segundo caso, e aí isso aqui é uma coisa que, palmoçada, é aí que não dá pra você pedir pra população do Afeganistão achar que os caras estão indo lá pra lutar pela democracia, pela liberdade e tal. Quer dizer, o cara tá morto e o outro urinando em cima. Aí é complicado. Você vai querer que a opinião pública local, lembra? Conquistar corações e mentes. Para, não vai. Ou então isso aqui, ó. O cara baleado nas costas, sei lá, um jovem morreu e o outro bate foto como se fosse um bicho. Aí não vai. É aí que a opinião pública fica contra. Certo? E você percebe que isso aqui não é muito divulgado, pessoal. É claro, porque os meios de comunicação dos Estados Unidos, eles não vão soltar isso aqui. A turma aprendeu com a guerra do Vietnã, moçada. A turma aprendeu. Pessoal, aquelas fotos que eu mostrei na guerra do Vietnã, quando elas pipocaram nas primeiras páginas do Washington Post, New York Times, etc. Pessoal, você achou a opinião pública americana. Esse foi um dos fatores decisivos pra guerra do Vietnã ser perdida pelos americanos. Os caras estavam divididos em casa. Certo? Enquanto uns apoiavam a guerra, outros estavam em Woodstock pedindo paz e amor, poxa. Um país dividido não vai a lugar nenhum. Por isso que os americanos hoje tomam muito cuidado com tudo quanto é foto, tudo que sai. O governo, em jornal, meio de comunicação. Vocês não viram muito isso aqui. Com todo respeito. Certo? Mas é esse tipo de coisa que leva a barbárie. Que não justifica uma intervenção militar em nome da liberdade e da democracia. Certo? Aí veio a intervenção do Iraque. Guerra ao terror. Doutrina Bush. Tá aqui a estátua do Saddam Hussein sendo derrubada. Beleza? Só que aí todo mundo se lembra que essa invasão aqui não foi autorizada pela ONU. A ONU não aprovou essa invasão. Esse aqui é o general Colin Powell, que então era secretário de Estado do presidente Bush. fazendo essa defesa aqui tosca, com todo respeito tosca, de que os Estados Unidos tinham que invadir o Iraque, porque o Iraque tinha armas químicas e armas de destruição em massa. E o que ele apresentou como prova na reunião do Conselho de Segurança da ONU? Esses desenhos aqui feitos, tipo assim, PowerPoint aqui, ó. Que nem o desenhozinho de computador. E é esse frascozinho aqui que diz que era, ah, não, esse frasco aqui simula Antrax. Isso aqui diz que é Antrax. Eles carregam assim, Antrax. Esse aqui é o caminhão de armas químicas. Só desenho. Só desenho. Hora que a turma olhou isso aqui lá na ONU, gente, a pessoa falou, não, mas peraí, pô. Você quer que a gente autorize a invasão de um país baseado nisso aqui? Nós temos que acreditar que isso aqui existe. Feito em computador. Por isso que a reação, a reação... Aqui eu vou pegar principalmente a imprensa americana, nem tanto, né? Ele foi até a ONU, aqui, ó. O Daily Mirror, o Daily Mirror, aqui, ó. Não é o bastante. Essa aqui, aqui, ó. Onde estão as provas? Certo? Fitas, vídeos, grande retórica, mas... Onde estão as provas? Pra você ir pro Afeganistão. Então, a... Pra você ir, perdão, pro Iraque. Então, a invasão do Iraque não foi aprovada pela ONU. A maioria dos países votou contra. Os Estados Unidos foram por conta e risco com uma coalizão de países que apoiavam isso. Certo? Tudo em nome do quê? Guerra ou terror. Eles já saíram do Iraque, saíram já do Iraque. O país continua em guerra civil. Beleza? E a turma não achou nenhuma arma de destruição em massa ou química. Nada. Então, o negócio fica parecendo que era mais o quê? Petróleo. Certo? Tudo bem? Bom, essa aqui foi a geopolítica da guerra ou terror. Agora, a gente tem também a geopolítica da água. Pessoal, a geopolítica da água, ela procura expressar os problemas que nós temos hoje quanto à repartição e exploração dos recursos hídricos. Porque os recursos hídricos, moçada, muitas vezes eles não são exclusivos de um país só. Os recursos hídricos, muitas vezes rios, bacias hidrográficas, eles podem banhar mais de um país. E o mundo está vivendo um dilema, se no futuro a gente não vai ter um problema de escassez de água. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, bacias hidrográficas como a do Danúbio na Europa, passa por 11 países. A do Nilo Banha 10, a do Nígeri Congo 11, a do Rio Amazonas 7. Então, são bacias multinacionais. Então, são recursos hídricos comuns a vários países. E no caso, nós temos duas, que é justamente da região que tem a maior escassez de água do planeta, que de repente para o futuro podem gerar problemas sérios. Quais são? A primeira delas é a do Tigre-Alfrates. Todo mundo se lembra que Tigre-Alfrates é Mesopotâmia. Certo, a Mesopotâmia é a região do Golfo Pérsico. As bacias do Tigre-Alfrates pegam Turquia, Síria e Iraque. Como você pode ver aqui, moçada, olha só. As nascentes dos dois rios ficam na Turquia. Na Turquia. E de lá, eles cortam a Síria e o Iraque. Até desaguarem aqui juntos no estuário do Chattalarab, no Golfo Pérsico. Aqui é a antiga Mesopotâmia. Pessoal, todo mundo está percebendo então, que se a Turquia resolver implantar projetos de barragens, construção de hidrelétricas e irrigação aqui no seu território, ela vai reduzir o fluxo de água ajusante, ou seja, rio abaixo. Isso pode afetar o abastecimento de água da Síria e do Iraque. Isso aqui é geopolítica da água. É um dos casos, numa das regiões mais secas do mundo, de maior escassez de água. A outra é a Pacia do Rio Jordão. O Rio Jordão percorre a Palestina, certo? E pega Síria, Israel e Jordânia. E parte da Cisjordânia, certo? Aqui, ó. A Bacia do Rio Jordão, moçada, pega todos esses rios aqui na Palestina, que é uma área muito seca. Aqui você tem pertinho a faixa de Gaza, que precisa de água. Aqui é a Cisjordânia. Jordânia, Síria e Líbano. Além de Israel. Então, até desaguar aqui no Mar Morto. Então, esse rio, para você ter uma ideia, esse rio, hoje, ele tem 90% da sua vazão original de água reduzida. Reduzida. Tal a quantidade de água que é usada pelos territórios pelos quais ele passa. Então, na vazão original dele, ele já perdeu 90%. Certo? Então, esse também é um exemplo de como que lá no Oriente Médio, na região da Palestina, as disputas que existem entre Israel, árabes e palestinos, não são somente por território. Também são pelos recursos hídricos que você tem numa região de extrema escassez. Isso aqui é a geopolítica da água. Que é uma coisa que, grosso modo, assim, no Brasil não nos afeta. Porque nós temos uma disponibilidade boa. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, por último, moçada. Eu coloquei aqui para vocês um artigo do Lester Brown, que saiu na Foreign Policy. Eu sei que já é de 2011, mas é uma coisa nova. Que é a geopolítica do alimento. Pessoal, todos os países que estão aqui rachurados, são países que, segundo a Food and Agriculture Organization, da ONU, podem enfrentar a organização de alimento e agricultura. Podem enfrentar uma crise alimentar. Quem são China, Paquistão, Iraque, a maioria dos países da África, que dependem de ajuda humanitária, eles podem enfrentar uma crise alimentar. Então, hoje, o que está acontecendo? Hoje, pessoal, países como Arábia Saudita, Coreia do Sul e China, começaram a comprar e arrendar terras em outros países para cultivar grãos para si próprios. A maioria da compra e arrendamento dessas terras é na África, onde muitas vezes o cara arrenda a terra por 2 dólares e 50 centavos por hectare ao ano. Isso significa que, hoje, você tem na África propriedades que estão produzindo alimentos, mas cujos alimentos são mandados para Arábia Saudita, Coreia do Sul e China. Enquanto isso, ali do lado, você tem africanos passando fome. Porque não existe a disponibilidade de terra para plantio nesses países que estão indo para lá. Então, isso aqui criaria a geopolítica do alimento. Aqui, em 2007, quando os preços dos alimentos começaram a subir, a China assinou um acordo com as Filipinas para arrendar 1 milhão de hectares de terras. O problema é que a notícia do acordo vazou. A população protestou e o governo foi obrigado a suspender o acordo. A sul-coreana Daewoo Logistics havia tentado obter direitos de mais de 1 milhão e 200 mil hectares. Hora que vaza esse tipo de acordo, é claro que a população local fica revoltada. Porque se tem uma coisa contra a qual a população, geralmente, protesta, é quando um estrangeiro vai ser dono da sua terra. Vai tomar posse da sua terra e produzir para ele e não para você. Então, isso aqui cria uma nova vertente da geopolítica, que é associada, que é o alimento. Em que países que têm carência de espaço para plantar, não têm clima favorável e necessitam de alimento para suas populações, eles vão buscar esse espaço em outros países, mediante a compra ou arrendamento de terras. Beleza? E é aí, nesse caso, que a gente acha, sei lá, muito legal, o fato de, no ano passado, setembro do ano passado, a ONU ter retirado o Brasil do mapa mundial da fome. Isso é uma coisa extremamente positiva, certo? Uma vez que, segundo a ONU, moçada, o número de brasileiros subnutridos caiu mais de 80% em 10 anos. Então, isso é extremamente positivo. Certo? Que aí é uma coisa que a segurança alimentar brasileira está garantida, não nos afeta tanto assim. E nós ainda temos espaço para produzir. Ainda temos muita terra para produzir. Tá jóia? Beleza? Gente, o tema da aula foi geopolítica. Procurei aproveitar e abordar várias vertentes do assunto, beleza? Espero que tenha sido do seu proveito. Eu vou gravar uma outra aula que também está na emenda sobre conflitos, que aí também tem a ver com a geopolítica. E aí a gente complementa com esse assunto para ficar um apanhado legal de tudo aquilo que o professor Luiz colocou na emenda. Que eu recebi que a gente tem que gravar. Tá bom? Para atender as necessidades de vocês. Jóia? Pessoal, um grande abraço. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. 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 Tchau.